Esse é o canal da Karine Ribeiro. Oi pessoal, esse é o vídeo de resenha do Clarisonic, o Mi A2, que foi o Clarisonic que eu comprei. Esse é o Mi A2. Assim, vem com uma case pra você guardar. Aí ele vem assim, vem também com carregador, carregador inclusive é com ímã. E daí vem, o carregador tá dentro da caixa, agora não vou abrir. Mas é um carregador comunzinho, a única diferença é que é com ímã. Ele não é um carregador que você conecta, ele é encosta, na verdade, é só um ímã que você encosta e carrega. Aí vem com essa capinha pra proteger a escova. Vem com uma escova só, que também você pode retirar. Vem com uma escova que você retira. Vem super basiquinho, assim, não vem com muitas coisas, esse Mi A2. Porque ele, eu acho que é um dos mais simples, assim, que tem, dos Clarisonics. Assim, funciona o seguinte, ele tem um tempo, ele é à prova d'água. Então, assim, geralmente eu uso durante, todo dia, no banho. Já faz, acho que uns 20, 15, 15 ou 20 dias que eu tô usando, mais ou menos, no banho. E ele tem, ele é de tempos, assim, ele controla por tempo, ele faz, ele pulsa quando é pra você mudar, no caso, o lado do rosto. Ele é dividido, se eu não me engano, em quatro tempos, que tecnicamente é um pra cada bochecha, um, dois, aí um pro nariz e um pra testa. Eu, na verdade, o tempo das bochechas, eu também incluo o queixo. Então, eu faço com um tempo numa bochecha, aí vou pro queixo, faço outro tempo em outra bochecha e também vou pro queixo. Então, aí eu utilizo, tipo, essas três áreas em dois tempos. Aí, um tempo eu uso no nariz e outro tempo na testa. São tempos muito rápidos, assim, você olha e fala, nossa, mas será que esse segundinho já faz alguma diferença? Assim, faz. Eu tô usando já faz 15, 20 dias, acho que vai fazer umas três semanas que eu tô usando. E, assim, faz muita diferença, assim, eu já vi muita diferença, minha pele clareou, minha pele, é... Agora já não aparece mais marquinhas, assim, tipo espinhas, essas coisas, não aparece mais. E, assim, só que é uso diário, né? No caso, é... todo banho eu uso e todo dia. Então, talvez, por ser diário, que o tempo seja tão curto, assim, porque ele realmente, na caixa, ele fala que o uso tem que ser diário. Então, talvez por isso que eles coloquem um tempo rapidinho, só pra você fazer uma limpezinha. Eu uso com um sabonete, um sabonete meu, na verdade já vem com um sabonetinho. Aqui, só que eu não tô usando, eu tô usando um com sabonete meu, que, inclusive, eu coloquei nos favoritos, o último favorito eu coloquei. Esse sabonete é um sabonete de rosto, kiwi. E ele tem um pouquinho de esfoliante também, mas é coisa leve. Então, assim, eu uso na velocidade máxima, porque a minha pele não é sensível, minha pele é uma pele normal. Então, eu uso... tem duas velocidades esse. Eu uso na velocidade máxima, que tampouco é aquela coisa, é uma velocidade pra mim normal. Na verdade, a outra velocidade, que é a mais fraquinha pra mim, já é, acho que é pra pele sensível. E... enfim, ele tem uma luzinha. Ó, ele tem uma luzinha aqui azul, ele acende azul quando você... quando tá ligado. Acho que eu vou até ligar, ó. Não é azul, é meio prata, ó. Ó. E assim, você encosta, ele treme todo, assim. É muito legal, assim. Eu super recomendo, eu gostei bastante. É... a bateria dura pra caramba. Dura muito. Eu acho que... é... eu carreguei só o dia que eu recebi. E até agora eu uso rapidinho, só no banho. E até agora eu não carreguei de novo, não precisou. Ele avisa quando precisa carregar, ele acende... é... ele fica piscando essa luzinha aqui, sabe? Quando precisa carregar. Assim, gente, recomendo. É meio caro? É meio caro. Mas assim, eu recomendo... Tipo, principalmente pra quem tem já alguma coisinha, tem problema de cravinho, tem problema de coisa assim. Porque na verdade é caro, mas você paga uma vez só. E é sério, é um vestimento. É... você vai ter ele pra sempre. Né? É só cuidar. Apesar dele ser a prova d'água, eu evito de colocar ele debaixo do chuveiro, direto, assim. Eu quando uso ele no chuveiro, eu tiro, no caso, o meu rosto do chuveiro. Passo o sabonete pro rosto. E coloco... e uso ele só que fora do chuveiro. Não uso ele dentro do chuveiro, apesar dele ser a prova d'água. Ele molha normalmente, mas não chega a ser uma quantidade de água muito grande. Não sei por que eu faço isso. Eu já vi meninas que tranquilamente usavam todo dia debaixo do chuveiro sem nenhum problema. Eu não sei. Eu sou meio... Medrosa dessas coisas, essas coisas... É... a prova d'água mesmo, assim eu fico meio cabreira. Então, eu prefiro usar assim. Tá dando certo, tal. Então, eu passo, tiro o rosto fora do chuveiro, faço o que tem que fazer. Limpo a escovinha, né? Depois pra tirar o resíduo de sabão. Limpo ali mesmo, na mesma hora, rapidinho. Seco um pouco pra tirar o excesso e deixo ele de pontinha pra baixo, assim, pra escorrer. Aí, quando ela tá sequinha, eu coloco essa capinha. Assim, super recomendo. Acho que vale a pena tentar e vale a pena comprar. Eu gostei muito da minha pele depois que eu comecei a usar diariamente. E assim, recomendo. Super aprovado. Ó, ele vem na caixinha. Eu vou até mostrar pra vocês a... Eu disse que não ia, tal, mas... Vou mostrar pra vocês o carregador dele, ó. Ó, assim a caixinha. Ó, o carregador dele é assim. Ó, e ele é com uma bateria, na verdade. Isso aqui você encosta na pontinha aqui do Clarisonic. E você carrega. Ó, daí... Aqui é pra tomada. Tá vendo? E ele vem com esse gelzinho. Ó, ele vem com um gelzinho já da Clarisonic. É... Pra... Pra você usar com esse gelzinho. Eu não tô usando gelzinho. Eu guardei. É... Tô usando um sabonete meu mesmo que eu usava. Mas assim, gente. Recomendo. É sério. Gostei bastante e recomendo. E acho muito legal, sabe, pras meninas aí. Mesmo as com pele sensível. É... Sabe? Usar naquela... Na... Na mais fraquinha. Usar um sabonetinho pra pele sensível. E é sério. O diário isso aqui é maravilhoso. Eu... Foi o que eu falei. Eu tô usando já a terceira semana. E... Amei. Amei. Um ótimo investimento. Tá bom? É isso, gente. A resenha do Clarisonic. E... Obrigada por ter assistido o vídeo. E até o próximo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.